Olá, pessoal, aqui é Flávia Milhás Cidenoni e esse é o SofranquiaCast, o podcast da plataforma Sofranquia. E no episódio de hoje estou com o Reginaldo Boeira, CEO da K&N Group. Prazer, Reginaldo, bem-vindo. Prazer meu, prazer meu. Obrigado, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui a estar com vocês. Que bacana. Reginaldo, eu queria que, pra gente começar, que você se apresentasse. Quem é Reginaldo Boeira? É uma história bem longa. É uma história bem longa pra chegar até aqui. É uma história de um mineirinho, né? Obviamente, nascido lá na Roça, interior de Minas Gerais, Monte Belo. A mãe, né? Ou seja, minha mãe, ela sempre era falecida, né? Mas ela foi muito visionária, né? Lá perto de casa, a escola perto de casa ia apenas até a terceira série, né? E quando eu terminei a terceira série, no último dia de aula, eu fiquei muito feliz. Porque naquela época, todo mundo parava de estudar na terceira série. Então, cheguei em casa, falei... Eu chamava ela de mamãe, chamo até hoje, né? Mamãe, graças a Deus, terminei meus estudos, né? Ela falou, não, 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 tu vai continuar? Eu falei, não, mas todo mundo para da terceira série, né? Ela virou pra mim e falou, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu já matriculei você lá nas Palmeias, na escola das Palmeias. Ficava 17 quilômetros de casa. E eu ia todo dia, ia e voltava, caminhando. Eu ia a pé mesmo, né? Andando. Estava três horas e meia, quatro horas. Isso por um ano. Por um ano. Fizemos isso. Fiz isso, né? E terminei a quarta série, daí, falei, bom, agora... Terminou de novo. Terminei, né? E ela falou, não, agora nós vamos mudar para a cidade porque vocês, não é vocês, seus irmãos, seus irmãos, vão continuar os estudos. E assim fomos. Mudamos para Mozambique. A quinta e sexta série fizemos lá, fiz lá, né? E à noite, né? Já burlamos as regras, já fui para a noite, né? E trabalhava na roça. Continuei trabalhando na roça com meu pai. Ajudava meu pai desde os sete anos de idade, né? Pegava lá o pau de arara, né? Ia para a roça, depois chegava às seis e meia, sete horas. Às vezes dava tempo de tomar banho, às vezes não dava tempo, ia para a escola. E assim foi até a sexta série, né? Minha mãe, de novo, visionária, falou, nossa, a cidade é muito pequena para vocês. A gente tem que ir para uma cidade maior. Aí foi quando nós viemos para Limeira, cidade de São Paulo. E imagina, meu pai e minha mãe e mais onze filhos. Isso em 1976. Só meu pai trabalhando, né? Pagar aluguel, comida, roupa, não dava, não dava. Então, foi a época que nós passamos fome, que eu passei fome de fato. Eu fiquei, a gente estava três, quatro dias, literalmente, sem comer. E meu pai e minha mãe, né? Nós, naquela época, era muito, eu não digo orgulhosos, orgulhosos, mas não pedia nada. Não pedia nada. Então, meus pais preferiram que a gente ficasse sem comer, a pedir alguma coisa. Daí, um dia de madrugada, meu pai estava saindo para trabalhar, né? E eu vi minha mãe chorando, chorando muito, né? E meu pai, em silêncio, no final, minha mãe perguntou para o meu pai o que que ela iria dar para as crianças comer. Meu pai não respondeu e pediu só um punhado de sal para ele levar para o trabalho. E eu estava acordado, com muita fome, né? Já não tinha nem fome mais, porque passa, né? E a dor da fome dói muito, viu? Essa é a verdadeira dor. Ela dói demais. Mas, naquele momento, eu falei, não, isso não vai acontecer. Eu falei, eu vou ter que arrumar alguma coisa para trabalhar, porque eu sempre trabalhei, né? E com 12 anos, eu não poderia trabalhar mais, né? Só acima de 14. E mal esperei o dia clarear e fui para andar, sair para a cidade, pela cidade. Falei, eu preciso encontrar alguma coisa para trabalhar, né? Para ajudar. Duas e meia, três horas da tarde, no centro da cidade, eu estava cansado, sentei na calçada e falei, poxa vida, estou ferrado mesmo, porque não, não vai virar nada, né? Cabeça baixa, de repente, eu levanto a cabeça, eu vejo um supermercado, né? Com alguns moleques, meninos, trabalhando, ajudando as mulheres a levar a compra para os carros e ali empacotando, né? Aí eu fui lá e perguntei quem era o dono do supermercado. Aí eles deram risada, né? Falei, não, o dono não vem aqui, né? Porque era o pão de açúcar, né? Aí falaram para mim, não, tem o gerente, que é aquele homem lá, mostraram, né? Daí eu fui lá para ele e falei, moço, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, né? Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, e agora, né? Vou falar a verdade, eu vou mentir. Eu vou mentir, porque eu sabia que era só 14 anos, né? Aí eu falei para ele, é tudo isso, né? É que ele sentiu, né? Ele falou, não, você não tem 14 anos. Aí eu falei, tá bom, eu tenho 12 anos, mas eu preciso trabalhar, né? Ele falou, não posso te contratar. Eu falei para ele, falei, poxa vida, a gente está passando muito apertado, só meu pai trabalhando, né? Aí ele falou, tá bom, então você disse que tem 14, mas você precisa falar com mais firmeza que você tem 14. Quando você pode começar amanhã? Ele perguntou para mim, né? Ele falou, eu posso começar agora? Ele falou, pode. Aí eu fui lá para frente dos caixas, né? Ele me deu as diretrizes e eu fui. Aquele dia, com o dinheiro que eu ganhei, né? Eu consegui comprar 3 quilos de feijão e 5 de arroz. E fui embora para casa. Morava uma hora e 20, mais ou menos, de casa. Caminhando? Cheguei em casa, você imagina a festa, né? Claro. Uma festa enorme. E ali, trabalhando, indo e voltando, indo e voltando, no caminho, tinha um depósito de atacadista de... Vendia doces, bolachas, chocolates, né? E um dia, voltando, eu já vi um monte de doces, assim, meio que no chão jogado ali, né? Pensei, falei, vou perguntar para ele o que ele faz com esses doces, né? Aí, entrei e perguntei, né? O Benê, um alemão, né? Se vocês fazem qualquer vez doces, ah, jogam fora? Falei, sim, jogam fora. Falei, posso levar um pouco para casa? Ele falou, poder não pode, mas hoje pode. Nossa, fiquei muito feliz porque eu peguei um monte de doces, né? Ele levei para casa, foi outra festa. Foi outra festa. E eu continuei, tá? Um dia, saindo de casa para ir trabalhar no Pão de Açúcar, eu observei num bar que tinha perto de casa que ele não tinha doces na vitrine. Eu caminhei, passava outro bar, também não tinha doces. Aí, eu pensei comigo, né? Vou perguntar, por que não tem? E eu perguntei. Ele falou, não, o caminhão de doces passa aqui a cada 15 dias. E falta doce sempre. Então, eles não vendem por isso, né? Aí, eu falei para ele, tá, se você me der o dinheiro, eu já tinha perguntado quanto custava a caixa de doces. Perguntei, quanto que você paga no doce aqui? Digamos que hoje seja, ele pagava 30 reais, lá no depósito estava 20. Aí, eu falei, você me dá o dinheiro, né? Por exemplo, 60 reais, 90 reais, eu te trago o doce, né? Aí, ele falou, moleque, tu estás em São Paulo? Tu estás em Minas Gerais. Não tem ninguém, faz isso não. Aí, eu falei, tá, tá bom. Mas, se eu conseguir trazer o doce, você compra? Ele falou, compra. Juntei meu dinheiro, comprei duas caixas de doce e trouxe para ele. Paguei 40, vendi por 60. Eu tinha ganhado uma, né? Ele falou, pode trazer mais. Aí, eu comecei a trazer doces para ele. E ofereci doce em outros bares também. Com três meses, eu consegui comprar aquela bicicleta, aquele triciclo. Nossa, eu entregava doce para todo mundo. Isso, eu tinha 12 anos. Nesses trajetos, meu de doce e demais, tinha um fusquinha, né? Uma placa de vente no caminho meu. E eu parei para perguntar, batirar, perguntei, quanto custa o fusca? Ele falou, tipo, cinco mil reais. Eu tinha o dinheiro. Falei, tá, eu quero comprar o fusca. Você tá doido, moleque. Então, dirige. Traz teu pai. Traz teu pai, tua mãe aqui, né? E tal. E falei com meu pai, ele falou, não, vamos lá, vamos comprar o carro. Meu pai era doido, como eu também, né? Vamos lá, compramos o carro, paguei ele. Falei, agora? Eu nunca dirigi um carro. Aí, ele me explicou como dirigir. Eu falei, acredita, eu levei o carro e mora. Na volta de casa, comecei a dar a volta no coiteirão e tal. Só um assinante ali, atropelei o vizinho, derrubei o muro de casa. Mas aprendi. Aprendi. Isso com... No dia do meu aniversário, nós fomos buscar. Aniversário de 13 anos, nós fomos buscar esse carro lá. Aí, ficou muito bom para entregar doce, né? Aí, com um ano, eu comprei uma Kombi. Com 16, eu tinha um caminhão. Com 18, eu tinha quatro caminhões e seis Kombis. E tinha cinco, seis pessoas trabalhando comigo. Olha! Não para mim. Com 21 anos, eu tinha casa, tinha os caminhões, tinha as Kombis. E eu estava super bem e tal. Aí, tinha um amigo que tinha uma rede de três açougues. Açougues bonitos. Nos bairros mais bonitos. E tinha um outro cara que insistia em comprar a minha linha de doce. Eu vendi a minha linha de doce e comprei os açougues do cara. Eu nunca tinha mexido com açougues. Não deu um ano, Flávio. Quebrei. Perdi tudo. Perdi tudo. Porque eu vendia fiado para todo mundo. Aquela senhorinha aparecia lá. Ai, estou passando fome ou não. Quantos quilos de caíram, será que é? Depois, a senhora me bada. Eu fui para a parte. Quando eu me dei conta, eu não podia mais comprar carne, porque não tinha dinheiro. O dinheiro estava tudo na rua. Sim, sim. Daí, o resultado foi fechar. Aí, fechei os três açougues. Eu falei, e agora? Voltei para o doce. Voltei para o doce. Fui lá no cara que eu tinha vendido. Falei para ele a situação. Falei, cara, preciso trabalhar. Me deixa trabalhar contigo. Deixa ajudar, né? Dá continuidade. Eu já sei como faz. Posso te ajudar a evoluir. Falei, bora lá então, bora. Eram dois sócios, né? Eu estava um dia com eles fazendo uma entrega numa Kombi. Eu estava sentado no meio e eles, os dois aqui. E eles começaram a brigar. Porque o doce deles não estava indo tão bem quanto era o meu, quanto eu vendi para eles. Aí, eles, não, tu compras a minha parte, não, tu compras a minha, compras a minha. Ninguém queria comprar. E um olhou para mim e eu vendo a minha parte para você. Eu vendo a minha parte para você. Olhei para ele e falei, eu não tenho dinheiro. Depois você me paga. Depois você me paga. Eu falei, não, então, estou dentro. Eu compro. E o outro virou e falou, eu vendo a minha também. Eu falei, eu compro. Eu falei, não tenho dinheiro? Suaves prestações. Vamos parcelar, mas... Flávia, em um ano e meio, eu paguei eles de volta. Tinha o meu doce de volta. E com 30 anos, 30 anos, eu tinha tudo, tudo, tudo de volta. Caminhões e... Tinha indo super bem, super bem, né? E... Limeira é uma cidade voltada a semijóias. Sempre foi. Sim, sim. Naquela época estava começando e muita gente, Vendo dinheiro. E tinha outro cara querendo comprar meu doce. E eu vendi a minha linha de doce. Montei uma fábrica, né? Legal. De semijóias. Contratei as mulheres. Contratei 20 mulheres e tal. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vendia para um, vendia para outro. Até um dia que eu vim em São Paulo, aqui na Praça da Serra. Era um comprador. Ofereci para ele. Falei toda a história da joia. Ele falou, eu quero comprar toda a tua produção. Vai fazer só para mim. A primeira, ele pagou adiantado. A segunda, ele pagou no dia. A terceira, ele pediu 15 dias. A quarta... Você estava só com ele? Só com ele. Na quarta entrega, ele me deu um cheque. Esse cheque voltou. Eu entreguei mais uma. Resultado, eu tenho um cheque dele até hoje. Quebrei de novo. Quebrei, quebrei, quebrei. O que eu fiz? Voltei para o doce, Fábio. Voltei para o doce. Aí, eu não comprei a linha. Comecei uma outra linha. Montei uma outra linha. Me dei super bem de novo. Em 2000, eu tinha tudo de volta. Em 99, 2000, né? Eu tinha já tudo de volta. Eu estava com... Restabelecido, né? 37, 38 anos. Eu estava na época, né? E naquela época, começando a informática, começou a me febre de todo mundo, aprendendo informática e tal. E meu irmão, ele estava nessa área de informática, ele gostava muito. E ele chegou para mim e disse, não, cara, vamos montar uma loja de informática junto com uma escola, instituição de Rota Boa Vista e tal. E o doce já não estava tão bom. Porque os grandes atacadistas, tipo Arcon, Martins, eles estavam oferecendo também doces, balas, bolas, chocolates, nos comércios menores, que era onde eu vendia, né? E eu falei, eu vou vender. Vendi o doce. E montamos a loja e já montamos a escola e vamos trabalhar, trabalhando. Com seis meses, eu senti que o negócio não estava indo, não estava indo, não estava indo com um ano, um ano e meio, mais ou menos. Ainda não tinha evoluído, né? Ela devendo para todo mundo. Nós vendemos o nosso negócio na época e não deu para pagar, não deu para pagar todo mundo. Entendi. Não deu. Aí eu falei, voltar para o doce agora? Não, não quero voltar para o doce. Não quero. Com sete para oito anos, lá em Minas Gerais, na nossa casa, né? Era o único na região que tinha rádio, meu pai tinha um rádio. Então, no final da tarde, se juntava muito, a vizinhança toda ali para ouvir o rádio. Depois de meia hora, quarenta minutos que todo mundo ouvia o rádio, né? Meu pai me deixava ouvir o rádio por mais alguns minutos. E eu, mudando de estação, eu encontrei uma rádio que falava um monte de coisa que eu não entendia nada, mas aquilo suava como, sabe, dos meus ouvidos, maravilhosamente bem. Então, todo dia, na minha hora de ouvir esses 20 minutos, eu colocava naquela estação. Ouvia, 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 mas não entendia nada. Meus irmãos falavam, tu é doido. Aí, minha irmã mais velha falou, não, isso é inglês. Isso é inglês. Ah, então, estou ouvindo inglês. Legal. Depois de uns dias, minha mãe, meu pai brigou com minha mãe, meu pai quebrou o rádio, porque minha mãe ficou com ciúme de uma locutora e tal. Aí, nós ficamos sem rádio. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a estudar inglês nas escolas. Sim, sim. Agora eu vou aprender, né? E o pessoal tirava sarro em mim, né? Fazia bullying comigo. Está aprendendo inglês para vender doce aonde? E essa conversa e tal. Falei, não, estou aprendendo, vou aprender e tal. E dessa terceira quebradeira, eu falei, não, não vou voltar para o doce, eu vou montar uma escola de idiomas, uma escola, e vou ensinar inglês. Legal. Você já era fluente, então, já tinha estudado esse período todo do empreendedorismo inglês, já estava presente na sua vida. Sim, sim. Aí, montei a escola, comecei a ensinar, mas o negócio não fluía. Daí, eu fui para os Estados Unidos, parei, falei, não, preciso entender, né, tal. Eu tinha um dinheirinho, tal, fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, descobri que eu não sabia nada de inglês. Eu já tinha estudado um monte, um monte, voltei decepcionado. Falei, como que eu vou ensinar? Se eu mal sei, né? Se eu mal sei, né? Depois, voltei para os Estados Unidos, morei um tempo ilegal lá, tal, aprendi legal inglês, aí voltei para montar a escola de novo, continuei com aquela metodologia que eu tinha, escrevia na hora, mas não funcionava, não funcionava. Não conseguia ensinar, da mesma forma que eu aprendi, eu não conseguia. Aí, acabou o dinheiro de vez, acabou de vez. A minha irmã ganhou uma moto, um bingo, aqui em Limeira, e ela falou, não, vou dar essa moto para você, faz o que você quiser, arruma a tua vida, sei lá. Vendi a moto, vendi a moto, né? E saí para o mundo. Eu quero saber como esses povos aprendem inglês. Legal. Fui para a Argentina, fui para o Paraguai. Quando menos percebi, eu estava nos Estados Unidos de novo, fui pelo México, estava nos Estados Unidos de novo, trabalhei um tempo lá. De lá, eu fui para Londres, trabalhei um tempo também, né? E voltei para Nova York. Quando eu voltei para Nova York, é um fato até engraçado, porque... Engraçado? Não, agora é engraçado, né? Agora é engraçado. Porque eu tinha dinheiro para pagar a última noite de onde eu estava. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para ficar, mas... Estava sentado num banco ali no Central Park, de repente eu olho do lado assim, um rapazinho entregando panfletos. Aí eu perguntei para ele, cara, onde você pegou isto para entregar? Tem trabalho para mim também? Ele falou, tem, eles estão precisando. E ali na 46 e tal, fui lá, peguei 3 mil panfletos, se vão entregar. E depois eu já vi lugares que precisavam, restaurantes que precisavam de pessoas que lavassem prato, lavassem panela. Aí eu fui por aí, né? Depois voltei para Londres. Aí de Londres, eu fui para a Alemanha, trabalhei no açougue da Alemanha, fui para a Áustria e fazendo a minha pesquisa, né? Como esse pessoal aprende inglês? E não tinha nada de tão novidade, era a mesma coisa. Fui para a Rússia, fui para São Petersburgo, ali eu fritei hambúrguer, passei em frente de um trailer, estava lá que eu precisava de hamburgueiro, como se diz, né? Você ia trabalhando nesses países, você ia trabalhando para se manter ali, para poder estudar. Porque eu não tinha dinheiro, né? Aí de lá eu falei, não. Falei, agora chega, né? Agora chega, eu volto embora, né? E para voltar embora eu tinha que ficar três, quatro dias em Zürich, porque a passagem era mais barato, né? Fazer esse translado. Aí ali em Zürich eu fui jantar e liguei no restaurante, reservei, né? Cheguei no restaurante, tinha uma fila. Fui na frente, mas eu reservei, o pessoal também reservou. Fiquei na fila e tal. Chegou a minha hora de eu entrar, uma mesa enorme. E não era a mesa que eu tinha reservado, eu tinha reservado num lugar. Sentei ali, todo triste, cabe-esbaixo. Uma senhorinha do meu lado puxou o assunto comigo, né? Como é seu nome, de onde você vem e tal, né? Aí brasileiro, tu sabe, né? Se você perguntar como vai, ele conta a história toda. Conversando com ela, ela falou, sabe que comigo foi a mesma coisa? Eu não conseguia aprender inglês. Ela é uma senhorinha romena. Ela também não conseguia aprender inglês. Até ela encontrar uma professora que tinha desenvolvido um método específico para quem falava romeno. Aí ela falou, aí eu aprendi inglês, naturalmente. Mas no que ela falou aquilo, aí me bateu na cabeça. Eu falei, tá aí a chave. Eu preciso escrever um método para quem fala português aprender inglês. Flávio, aquilo eu fui para o hotel e comecei a escrever. Vim no avião escrevendo. Cheguei em casa, escrevi mais. Abri a escola da minha casa mesmo, na sala. E comecei a testar aquilo que eu tinha escrito. Estava muito bom, funcionava muito. Então, testei, validei. Daí eu abri uma escola de verdade. Aquela escola eu coloquei 300, 400, 500, 800 mil alunos. Aí já abri outra escola, aqui abri outra. Vai evoluindo, né? Vai evoluindo. E dali eu tinha oito escolas. Oito escolas que me davam faturamento líquido, líquido de 500 mil reais por mês. 500, 600 mil reais por mês. Eu tenho três filhos. Depois eu abri uma escola para cada filho. E na época eu tinha uma enteada, morava, ela foi com o marido para Santa Catarina, para Itapema. Aliás, para Poito Belo. Poito Belo ela foi, né? É do ladinho ali. E a minha ex-mulher falou, poxa vida, você abriu a escola para os seus três filhos e a Carol também. Falei, não. Vamos para Santa Catarina, vou abrir uma escola para ela lá. Fomos para Santa Catarina, fui, abri a escola, levei meu pessoal, coloquei bastante alunos para ela e vim embora. Não deu seis meses, ela começou a pedir dinheiro. Dinheiro, 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 um ano, um ano e meio. A mãe dela chegou para mim e falou, não quer mais escolas. Não deu muito certo para ela. Aí vai o Reginaldo para lá para fechar a escola. Aí cheguei lá, chamei ela e o marido, para que eles chamassem os credores e tudo mais. Para organizar, ver como vocês iam se organizar. Quanto que deve, quanto que não deve, fechar a escola. Aí falei, tá, amanhã eu volto então para a gente fazer todo esse acerto e fechar. Fui para o hotel. No dia seguinte, acordei, abri a janela, olhei. Coisa maravilhosa. É lindo, não é? É lindo. É muito lindo. Itapema é muito lindo. Itapema, o litoral catarina esse. Aí eu falei, poxa vida, vou dar uma volta. Chamei um parque, falei, me leva nos lugares aqui. Quero conhecer. Quero ver. Aí cada vez eu me apaixonava mais. Aí voltei para a escola. Cheguei lá. Ela devia, digamos, sei lá, 100 mil, 150 mil. Dei o dinheiro para eles, para pagar todos os credores e tal. E falei, vocês estão livres. Não devem mais nada. Volta lá para o marido dela. Já passava no concurso público em Poito Belo. Volta para a casa de vocês. Está tudo certo. E falei assim, eu não vou fechar essa escola. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Aí comei para o pessoal de volta e a gente, em seis meses, nós tínhamos 400 alunos. Em um ano, 800 alunos. Chegamos a 1.100 alunos. E falei, eu vou mudar para cá. Me mudei para Santa Catarina. Ali de Itapema, a escola estava super bem. Balneário é uma escola, Balneário Camboriú, é uma cidade que tinha, na época, 36 escolas. Eu falei, eu vou abrir uma escola em Balneário Camboriú. O pessoal me chamou de louco. Você é doido. A concorrência é demais. É uma cidade pequena, né? É uma cidade relativamente pequena, né? 100 mil habitantes. E a concorrência é muito assiada. Eu falei, mas eu preciso testar, realmente. Se a gente sabe trabalhar. Se a metodologia funciona, né? Porque Itapema, na época, tinha pouquíssima escola. Fui para Balneário, abrimos a escola em Balneário. Flávio, eu fui super bem, super bem. A escola tinha 100, 200, 300, 400, 500, 600 alunos. Agora sim, né? Então, eu tinha minhas oito escolas aqui no interior de São Paulo. Tinha mais essas duas escolas. Eu tinha um faturamento líquido, perto de 800 mil reais por mês. Olha. Líquido. Ok? Está super bem, super bem. Um dia um rapaz que trabalhava comigo falou, não, por que você não faz franquia? Eu falei, olha, não quero me incomodar muito, não, porque eu tinha lido bastante, né? Que os franqueadores se incomodam às vezes e tal. Falei, não quero e tal. Mas ele me convenceu. Aí, chamou o advogado, formatamos o processo de franquia. E falei para ele, tá, eu vou te deixar você vender uma franquia por mês, uma escola por mês. Ele falou, tá bom. No primeiro mês, ele vendeu duas. Eu falei, ok. Eduardo, uma. No segundo, ele vendeu três. Digital Consulidade. Já tinha nome, né? Bastante tempo de mercado. Aí, eu falei, Eduardo, tá bom. Não passa de três, não. Só três. Uma questão de organização também, né? Para você sentir o clima e entender como funciona. Mas eu tinha muita gente trabalhando comigo. Nas escolas e tal. E eu comecei a trazer esse pessoal para dar suporte para essas escolas. E, Flávia, foi primeiro ano 40, segundo ano 100, terceiro ano 250, enfim, hoje tem mais de 500 escolas abertas e mais de 200 para abrir. Que tem processo de abertura e tal. Então, a gente vai chegar aí a mil escola, fácil, fácil. Nós temos hoje na rede 160 mil alunos. Uma rede grande já. E a metodologia, você mudou, modificou de quando você conheceu aquela senhora, a Romena, que trouxe esse insight para você de criar uma metodologia exclusiva. Você evoluiu essa metodologia, como que foi essa construção, né? Porque, assim, a gente tem, hoje é um mercado relativamente concorrente, né? Com bastante concorrência. E tem escolas que falam, não, metodologia própria, metodologia própria. Mas não necessariamente é uma metodologia, né? Seria muito padrão, que é lá de fora. Como que você fez para implementar e fazer com que o que você criou fosse replicado? A metodologia KNN, ela é diferente de todas, tá? Porque as palavras não mudam, a gramática não muda, né? O idioma não muda, mas muda, sim, a maneira de ensinar, a maneira de aprender. Isso muda muito. As outras escolas, todas, a base da metodologia delas é a metodologia internacional. É, Oxford, enfim, é a mesma coisa. E muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali. Se você for viajar o mundo, é tudo a mesma coisa. Mas, pensa comigo. Nós falamos diferente, somos diferentes, né? Por que estudarmos numa metodologia onde o mundo todo... Os japoneses falam diferente de nós. Os alemães falam diferente de nós. Então, não tem sentido. Então, eu escrevi a base, sim. Naquela época lá, escrevi tudo. Não dava tempo, porque eu dava uma aula hoje escrevendo a outra. Então, se encontrava muito erro, porque não tem como, né? Quem faz, erra, né? Aí eu contratei uma pessoa para me ajudar, depois contratei outra, contratei outra. Hoje, só na parte pedagógica, hoje nós temos quase 30 pessoas trabalhadas. Muita gente. Muita gente. Porque tem que ter a melhoria sempre, o cuidado, né? O cuidado. Então, hoje tem 30 e poucas pessoas que trabalham só na parte pedagógica. Só na parte pedagógica. No nosso escritório, nós temos mais de 200 pessoas trabalhando ali dentro. Hoje, nós temos na rede mais de 15 mil colaboradores. Mais de 15 mil. Então, mas, resumindo tudo, Flávio, a vez que eu quebrei, as três vezes que eu quebrei, um fato muito interessante, tá? Eu quebrei porque eu pensei em dinheiro. Ah, eu vou ganhar mais dinheiro, vou fazer mais dinheiro, vou fazer mais dinheiro. Então, uma lição que eu tive, até hoje, que eu aconselho muitas pessoas, é que o teu primeiro negócio não pode ser por dinheiro. O seu primeiro negócio tem que ser por paixão. Porque eu era apaixonado por doce. Todas as vezes que eu montei a empresa de doce, eu cresci. E todas as vezes que eu fui para alguma coisa diferente, eu quebrei. Depois eu vim para a parte de educação, olha o que aconteceu. Para aquele menino que passou fome. Tem até engraçado, eu tinha 10 para 11 anos, tinham 5, 6 amigos, né? Conversando na boca da noite, como eu falava em Minas Gerais, né? O que você vai ter quando você crescer? O que você gostaria de ter? Cada um falou alguma coisa. Chegou a minha vez, eu falei, eu quero ter um caminhão. O menino, né? Olhou para mim, meu sapato estava com um buraco enorme na sola, né? Eu colocava papelão para não pisar no chão direto. Ele falou, Jinaldo, por que você não compra um sapato ao invés de pensar em comprar um caminhão? Aquilo entrou e ficou. Até hoje dói, né? Até hoje dói. E o meu primeiro sapato, falando em sapato, meu primeiro sapato eu ganhei do meu pai, eu tinha 9 anos, quando eu ia para a escola distante. Lá na escola eu não podia entrar descalço. Então, minha mãe e meu pai compram um sapato de plástico, né? E eu colocava aquele sapato e ia. Mas voltando, todas as vezes que eu investi por dinheiro, eu quebrei. Então, o primeiro negócio tem que ser, sim, por paixão. Por paixão mesmo, aí sim. Aí, depois o segundo negócio, o terceiro negócio, você pode fazer por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. Ou seja, se você tiver um... Enfim, você pode fazer o que você quiser, mas o primeiro negócio tem que ser, sim, por paixão. Então, daquele menino que não tinha sapato, que tinha um sapato furado. Hoje, foi até engraçado, um dia eu estava chegando no trabalho, a minha esposa me ligou e mandou uma foto, mas de um monte de sapato, né? E eu falei para ela, falei, amor, o que você vai fazer? O que você vai fazer com um monte de sapato desse? Para de comprar sapato. Ela falou, dê uma olhada. Eu olhei, todos os sapatos eram meus. Eu falei, não. Então, daquele menino que passou fome, que não tinha sapato hoje, tem mais de 400 imóveis ali no litoral de Santa Catarina, sabe? Tem 17 empresas, tem um faturamento hoje de quase um bilhão de reais. Tem um helicóptero do valor de 6, 7 milhões de dólares. Isso dá quase 40 milhões de reais. Tem um avião que custa, hoje, ele é 0, 0, 0, custa mais de 100 milhões de reais. Tem uma aviação de 150 milhões de reais. E quer saber a verdade? Tudo isto, tudo isto não me trouxe tanta felicidade como foi que eu comprei o Fusca. Aquele Fusquinha trouxe muito mais felicidade que tudo, que tudo isso. Porque ele envolviu muito amor. Era amor a só família. Sim, sim, sim. Então, eu falo, olha, eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas são tão pobres. E, ao contrário, também é verdadeiro. Eu conheço muitas pessoas que não têm dinheiro nenhum, mas são tão ricos, tão bilionários. Uma vez, dando uma entrevista para uma emissora lá em Santa Catarina, a repórter insistia em dizer que eu era pobre, eu era pobre, que eu fui pobre, que eu fui... Ela tinha prazer em falar isso, não é? E teve uma hora que ela falou, olha, você é pobre, a tua mãe também era pobre. Eu falei, parei. Quem disse para você que a gente era pobre? Quem disse que a minha mãe era pobre? Eu falei, não, você está enganada. Não, mas você falou. Eu falei, não. Eu falei que nós não tínhamos dinheiro, mas a minha mãe foi a pessoa mais rica que eu conheci na vida. Mais rica. Eu tinha sabedoria de insistir que vocês estudassem. Exato. Então, tá, tudo bem. Hoje eu tenho dinheiro, mas a minha essência não mudou. Eu sou o mesmo que eu era antes, ou seja, com dinheiro, sem dinheiro. Não mudei nada, não muda nada, não se muda. Não se muda a essência, o caráter. Sim. Então, hoje eu converso com bilionários e converso com pessoas que não têm nada e a conversa é a mesma. Obviamente o assunto muda, mas é a mesma, é a mesma. E eu não me sinto orgulhoso por isso, não. Isso é o básico das pessoas fazerem. Para mim é básico. Eu entro e saio em qualquer lugar e não tem problema. Esse é um fator que ajuda você a encontrar quem investe, quem atua com você na sua marca? Esse amor, essa paixão pelo que faz e não só o lucro? Sim, eu tenho franqueados que, se você for na minha rede, eles não tinham dinheiro nenhum. No começo eu conversava com todos eles, hoje eu não consigo mais, né? No começo eu conversava com todos eles e o cara não tinha nada. O cara tinha que investir 300 mil, tinha 30. Mas ele tinha o perfil, ele era arrojado, eu emprestava o dinheiro para ele. Eu empresto até hoje. Quando o cara tem perfil, o cara é arrojado mesmo. Você sabe que ele vai dar certo, que ele está engajado. Exato, exato. Mas não, vamos emprestar e vamos parcelar para ele 70, 80, 100 vezes e tal. E outros, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a minha casa, eu preciso vender a minha casa. Eu falo, não, eu compro a sua casa. Eu compro a sua casa, mas para você investir no negócio, no negócio. Então, lembra que eu falei que eu tenho mais de 400 imóveis? Eu comprei casas no Brasil todo. E daí o meu menino gosta de negociar também, meu filho mais novo, tem 37 anos, né? E ele ia lá, negociava lá e trazia essas casas para cá. Então, hoje, nossos irmãos são todos ali. E ele gosta tanto que hoje a gente tem uma construtora. A gente constrói em Camburu, em Balneário, em Itapema. A gente constrói e vende, constrói uma parte de aluga. E a construtora não é uma construtora pequena, não é uma construtora grande, mas já é uma construtora média, que a gente está sempre entregando prédios e tudo mais. É uma área que ele gosta muito, é a paixão dele. E eu também gosto, eu gosto de fazer negócio. Mas eu gosto de fazer negócio bom. Por exemplo, na KNN, ela cresceu, ela cresce mais. Por quê? Porque ali a gente faz negócios bons demais. A gente faz um negócio que é bom para mim, que é bom para o franqueado, que é bom para o nosso cliente, que é o aluno. Então, isso faz toda a diferença. É um negócio bom para três. Porque o negócio, quando é bom para uma pessoa só, não funciona. No nosso ramo da educação, não adianta ser bom para mim, ser bom para o franqueado, ser ruim para o aluno. Então, tem que ser bom para mim, como franqueador, tem que ser bom para você, como franqueada, e tem que ser bom para os alunos. Aí, sim, aí fecha o negócio. E é isso que faz a diferença e faz a gente crescer. Muito mais crescendo. Você falou desse negócio de fechar essa conta e você tem mais de um modelo de negócio, é isso? Você tem formatos diferentes para atender as regiões, porque é uma rede grande. Quando você fala de uma perspectiva de mil unidades, é uma rede que está... Ela é bem grande já, é considerada uma rede de grande porte. Então, você trabalha com modelos diferentes para atender regiões diferentes. Como que você faz para expandir a marca? No mundo dos negócios, a gente tem que se adaptar. A gente tem que adaptar. Não adianta você querer montar uma escola grande em uma cidade pequena. Uma escola grande em uma periferia, em um bairro pequeno. Sim, sim. Então, nós temos, sim, nós temos... São três modelos de negócio. Pequena, média e grande. Então, isso depende muito do franqueado, né? Do franqueado como o próprio financeiro, né? Financeiro. Eu não vou deixar ele entrar no nosso negócio e ser ruim para ele. Sim. Porque vai ser ruim para o nosso aluno. Claro. Então, não. Isso aí a gente avalia muito, estuda bastante, né? E daí, sim, a gente faz todo o processo de abertura, né? A escolha de ponto, treinamento, suporte. Isso é básico lá na empresa. E hoje a gente tem outra, digamos, uma concorrente nossa, que é nossa, né? Que é a FENO Idiomas. Sim, sim. Tem dois anos. Ela já está com 70 unidades. Nossa. E continua crescendo. Cinco, seis, oito, todo mês é negociado, né? Legal. Então, a empresa está crescendo a uma velocidade muito grande também, devido à metodologia também, o modelo de negócio. A FENO, praticamente, o modelo de negócio é o mesmo da KNN, mudando somente a metodologia. É um negócio que me dá muito certo também. Então, você criou uma metodologia nova, é isso? Então, a KNN tem um método e a FENO não tem um outro. Como que é isso? Exato, exato. O mais engraçado é que a FENO foi aberta só agora. A KNN já tem vinte e poucos anos. Mas a FENO hoje tem aquela metodologia que eu usava antes da KNN, melhorada pela nossa equipe. Entendi. E fantástico. Funciona muito, muito, muito. A KNN você trabalha com oito alunos em sala de aula, até oito alunos, e a FENO você trabalha até dezesseis alunos. Então, é um modelo diferente. Então, é um modelo um pouquinho, digamos assim, a FENO não é para atender mais, né? Então, é uma escola maior, é isso? A gente pode dizer? Sim, salas de aula maiores. E funciona muito, muito, muito bem. Porque eu falo assim, olha, a questão de preço nas escolas, preço da mensalidade, muitas pessoas se incomodam com isso, falam, olha, é uma escola cara, é uma escola barata e tal. Eu tenho uma concepção bem diferente de um produto ou de um serviço caro ou barato. Aquela velha história, você compra um remédio por R$ 1,00 e compra um remédio por R$ 500,00. O de R$ 1,00 você toma mil comprimidos e não faz efeito. O de R$ 500,00 você compra um comprimido e ele resolve o atuador, elimina o atuador. Então, qual que é mais caro? De R$ 1,00 é muito mais caro. E no nosso caso, da mesma forma, o curso KNN, ele é um pouco mais caro. Não é que ele é mais caro, ele tem mais valor, ele tem muito mais valor do que os demais. Os demais cursos, você leva sete, oito anos para aprender inglês. Exatamente. E na KNN é um ano e meio, máximo dois. Nossa. É uma diferença muito grande. Muito grande. Muito, muito, muito. Quando você fala de investimento, até compensa, né? Então, ela não é um investimento, não é caro. Ela é muito mais barata. Sim. É muito mais barato estudar na KNN do que em qualquer outra escola. O nivelamento na KNN é absurdo as coisas que a gente vê. Alunos com cinco ou seis anos, quando ele vem para a KNN, ele vai estudar com alunos de um ano e meio, um ano. E esse aluno, ele fica doido. Eu falo, não acredito que você tenha apenas um ano de inglês. Eu tenho cinco, tenho seis. E isso, todas as escolas, todas, todas. Todos os alunos que vêm para a KNN, quando eles fazem o nivelamento, eles fazem o nivelamento. Eles falam, olha, é esse livro que eu tenho que fazer. E aquele livro, a turma dele tem um ano, um ano e pouquinho. É fantástico e, por outro lado, é decepcionante para aquele cliente, para aquele aluno. Depois que tem investido a tanto. Exato, exato. Então, acho que qualquer produto você não pode escolher pelo preço. Você tem que entender o valor desse produto. Aí sim, você entendendo o valor, você vai mensurar o preço. E você vai ver que faz toda a diferença. Por que você quis montar outra escola de inglês? Sendo que você já tinha a KNN, já está consolidada. Tem uma metodologia própria. Pelo que eu entendi, os alunos, é muito rápido. Então, são períodos curtos que esse aluno permanece conosco. Então, você tem um volume muito grande de pessoas passando. Por que abrir uma outra escola trazendo, entre aspas, aquela metodologia um pouquinho mais tradicional? De ensino, com mais gente dentro da sala de aula. O que te motivou a abrir? Eu acho que nem dá para dizer para concorrer, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas por que outra escola de inglês? Você disse a palavra chave, tem espaço para todo mundo. Você vê, eu falo de Balneário Camboriú e também Camboriú, que são cidades diferentes. Na Balneário, nós temos uma escola hoje com 600, 700 alunos. Nesse tempo, mas é muito tempo que ela estava com 600, 700, 600, 700. Já vem 5, 6, 7 anos. Nesse volume. Nesse volume. Está ótimo. Está ruim. Só que nós inauguramos uma FENO do outro lado da cidade. E a FENO também tem 600, 700 alunos. Você dá acesso a esse estudo? Camboriú, nós temos a FENO lá já há mais de 10 anos. E ela com 400, 500, 400, 500, 400, 500. Inauguramos uma FENO, tem dois anos e meio, dois anos. A FENO está chegando a 500 alunos. Então, não é uma concorrência. É apenas uma oportunidade, uma maneira de trabalhar. Então, isso acontece no Brasil todo. Então, onde se tem KNN, obviamente, a gente dá preferência para o franqueado. Sim, sim. Se ele está numa situação legal para ter outro. E se ele não está, a gente coloca um outro franqueado. Não vai atrapalhar. Pelo contrário, ele, como se diz, quando a água bate na bunda, você se movimenta. Se movimenta, é isso mesmo. Porque uma franquia, ela não dá certo pela marca. Não. Você pode ter qualquer marca e a cidade maravilhosa. Mas se o franqueado não trabalhar, se o franqueado não colocar a mão na massa. Não gostar do que faz, né? Se ele não estiver ali, não dá certo. A franquia de serviço ou qualquer outra franquia. O franqueado tem que estar ali. O boi engorda realmente com o olho do dono. Agora, depois que você tem uma escola que você aprendeu toda a parte, aí sim, você pode ter parceiros. Nós temos muito isso na KLN. O franqueado, ele abriu uma escola. Depois, a segunda, ele abriu de parceria com o funcionário dele, o colaborador. Muito legal. A terceira, ele abriu com o colaborador também. Nós temos aqui no Vale um franqueado, o Jônatas. Ele tem 22 escolas nossas. 22 franquias. Então, são aqueles franqueados filiais mesmo, né? Não fica só resumido aquele contrato de cinco anos, né? Não, ele vai com 22 escolas. Legal. Parceria com colaboradores dele. Aí, ele falou, eu não vou parar. Ele falou, eu amo isso. Amo isso. Se você perguntar hoje onde ele está, está na Disney com os filhos dele. Está aproveitando um pouquinho, né? Está aproveitando um pouquinho. Ele só trabalha, né? Sim, sim. E quando você oferece dentro da tua rede KNN, também abre espaço para esse investidor abrir nas duas marcas ou não? Você acha que não funciona? Não, a princípio não. Tá. Tem que ganhar experiência numa, né? Depois e tal. Depois e tal. Depois e tal. Porque eu digo sempre, é melhor você ter uma sadia do que duas doentes. Então, é um passo de cada vez. Tem franqueado que chega lá, eu quero comprar essa cidade, quero comprar outra, 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 outra. Não. Tem que ter uma primeiro. Tem que ter uma. Sim, sim. Para entender, né? Como funciona. Primeiro, uma para entender. Nós estamos internacionalizando a nossa marca agora. Nós temos projetos de ir para os Estados Unidos, né? Aham. De ir para a Colômbia também. Legal. Isso deve acontecer, talvez, no final do ano agora ou no começo do ano também. E é isso. É trabalhar, é trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Não tem outra maneira de você fazer sucesso que trabalhar. Falar em sucesso, né? Eu sempre fui bom em matemática, com números, 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 números. Muitas pessoas não têm esse gosto pela matemática, né? Falei, eu vou criar uma matemática sem números, então. Vou criar uma matemática sem números para que as pessoas consigam validar de fato o mundo, os negócios dela, da vida dela. E eu criei. Sim. Necessidade, ou seja, você precisa. Mas o fato de você precisar não te faz fazer sucesso. Não. Necessidade, mais interesse, porque se você tiver necessidade, tiver interesse, você já vai mais longe. Aí dá certo, não dá certo ainda, porque faltou a vontade. Então, necessidade, mais interesse, mais vontade, aí dá certo. Não. Não funciona. Não. Ainda não? Não. Falta o querer. Necessidade, mais interesse, mais vontade, mais querer. Aí dá certo. Não. Ainda não dá certo, porque você tem que multiplicar isso por trabalho. Seu trabalho não funciona nada, né? Vamos combinar. Então, aí, se você fizer isso em qualquer área que você estiver, mesmo que você não queira dar certo, vai dar certo. É um empenho, né? É o teu esforço, a tua dedicação, né? Tua energia. Sim. É não desistir. Você não pode insistir, né? Insistir não vai, você quebra a cara. Você tem que persistir. Não desistir. Vai dar certo. E você botar na cabeça aqui, vai dar certo. Eu até, até o ano passado, eu tinha ideia deste, próprio ano passado, né? Do meio do ano até o meio do ano deste ano aqui. A minha ideia era tirar um ano sabático. Pegar meu avião e minha família, meus cachorros e vamos para o mundo, né? Aí, faltava um mês para isso, eu comecei a sentir dor de cabeça, uma dor de cabeça, como diz meu pai, uma dor de cabeça infernal. Aí, fui nos médicos lá em Santa Catarina, e aí eles falavam para mim que eu tinha sinusite, era uma sinusite clônica. Eu estava tomando morfina, e não passava. Para aguentar dor. Para aguentar dor. Nossa. E não passava. Aí, falei, vou procurar centros melhores, né? Daí, vim para São Paulo. Cheguei no Einstein, em dois dias, eles descobriram que eu estava com câncer na glândula salivar. O cara falou assim, a seco, você tem, falou o nome do câncer, a carcinoma, não sei das quantas. Falei, meu chão abriu. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei para ele, e agora? Você tem que operar urgentemente. Falou, se espera aí no hotel, vocês vão ir só de fora para ver com a minha esposa, né? Porque amanhã eu vou te operar três horas da tarde, no Einstein. Nossa. Falei, então tá, né? Você fez, é. Sim. Falei, então tá. Aí, fui, me operei, né? E eu estava ainda na sala de operação, me voltando, né? A minha esposa na sala espera, o médico passou, ela perguntou, e aí, doutor, como foi a cirurgia? Como estava em jornal? Ele perguntou para ela, você tem fé? Ela falou, tenho. Então, reza. Porque o câncer dele está super avançado. Nossa. Eu não consegui operar tudo, porque eu ia destruir a cara dele. Ia machucar muito. Então, reza. Reza. Isso foi começo de março. Eu fiquei março, abril, maio, junho, junho, agosto, setembro, outubro morando no Einstein. Entramente dentro do hospital. Não, morava, Morel. Você ficou lá mesmo? Internado mesmo. Internado mesmo. Internado. Eu fiz quimioterapia, um monte de quimioterapia, fiz um monte de rádio, me destruiu a boca, ficou tudo em casa de viva e tal. E tá bom, terminei a... Minto, faltava metade da sessão de rádio, né? Aí me liberaram para vir para o apartamento e voltava, né? Eu vinha de manhã, eu ia no Einstein e voltava para casa, de tarde eu ia no Einstein, né? Aí o doutor Maluf, Fernando Maluf, né? Que é o meu médico, ele pediu uns exames de imagem, né? Geral. Passei dois dias fazendo o exame em geral. E fui para casa três dias esperando sair o resultado e voltei para o hospital para saber do resultado, né? Eu tinha que fazer rádio mesmo. E uma médica da equipe dele, né, fez toda a consulta normal e falou, eu vou chamar o doutor Fernando Maluf para te orientar sobre o resultado, né? Aí tá. Esperei cinco minutos. Mas aqueles cinco minutos foram... Foram os mais longos da sua vida. Foi mais demorado que cinco dias. E a gente ali, agora, e agora, e agora, e agora... A minha esposa perguntou para mim, E se você ainda tiver câncer, se você tiver outro, o que você vai fazer? Eu falei, vou me tratar. Eu vou me tratar. Desistir não é uma opção. Não, não é uma opção. Eu não vou desistir. Aí o doutor entrou na sala, né? Fui um pouquinho em silêncio e olhou para nós e falou, Aconteceu um milagre, coisa de outro mundo. Você não tem mais câncer. Você não tem mais câncer. Pode voltar para casa. Quero você aqui a cada 21 dias para remissão e tal e tudo mais. Os exames básicos, não é? E eu estou desde novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estou no passado para cá, 23, 24. Até agora. Eu entrei no hospital com 82 quilos, saí com 58 e hoje eu estou com 81. Recuperado. 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 Muito recuperado. Eu não tenho uma religião, assim, falar que eu sou de uma religião, mas eu acredito muito em Deus. E ali no hospital tem que pegar com Deus, tem que ter fé, tem que pensar, né? Mas eu não orava por mim, de fato, diretamente. Eu pedia a Deus que orientasse os médicos para que eles tivessem os melhores remédios para mim. Que orientasse a ciência para que me tratasse, para que eu me curasse. E isso aconteceu. Isso é incrível. Isso aconteceu. Sou muito, sou muito grato a Deus e, sabe, a equipe médica e todo mundo. E estou aqui, voltei a trabalhar. Levei bronco, eu levo bronco do médico todos os dias, cada 21 dias que eu volto. E aí, jornal e tal. Falei, não, estou trabalhando assim, assim. Ele falou, caralho. Mas pediram para você desacelerar? Mandou parar de trabalhar. Falei, você está lindo, maravilhoso, saúde e tal. Para de trabalhar. Você tem outra vida, ele falou. Você nasceu de novo. Nasceu de novo. Falei, vai divertir, vai para o mundo. A maior diversão minha, séria, é trabalhar. É o que te faz feliz. É o que me faz feliz. Oh, meu Deus. Sair para trabalhar é o que me faz feliz. Nossos franqueados, meus franqueados ficaram todos preocupados, rolaram por mim e tal. Mas todos eles, mas jornal, lá para o meu pessoal, e agora, como é que nós vamos fazer sem jornal e tal? Porque as minhas empresas têm muito na minha cara. Muito, muito. Você é detalhista, né? Eu percebo do seu jeito, detalhe de estar ali, de querer estar junto. É. Eu gosto de cuidar das pessoas que estão comigo, que trabalham comigo. Eu nunca tive pessoas trabalhando para mim. Eu sempre tive e tenho pessoas trabalhando comigo. A gente trabalha para a mesma empresa, para as mesmas empresas. Sim, sim. Eles são meus colegas e trabalham. E eu gosto de cuidar deles. Eu gosto de saber da história deles e dos franqueados da mesma forma. Então, para mim, trabalhar é um enorme prazer. Reginaldo, o que mudou para você depois do diagnóstico? Quem é o Reginaldo do ano passado, antes do diagnóstico, e quem é o Reginaldo hoje? Na verdade, Fábio, não mudou nada. Não mudou nada, porque não mudou a minha essência, não mudou o meu caráter. Eu não trabalho por dinheiro, nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalho por amor, aquilo que eu faço, de verdade, sabe? Meu maior prazer não é viajar pelo mundo. Meu maior prazer, por incrível que pareça, é trabalhar. Eu digo que, desde sempre, a minha brincadeira era trabalhar. Sempre foi trabalhar. Então, não mudou. Eu levo broncas. Eu levo broncas da minha esposa, dos meus filhos, eu levo broncas do meu médico. Para não se acelerar um pouquinho. Para não se acelerar, parar. Eu sou muito intenso, eu não consigo ir para a empresa trabalhar meio dia. Como que eu vou embora e deixo tudo lá? As coisas acontecendo, eu vou para casa, eu morro. Às vezes, eu viajo, pego férias. Claro, eu estou voltando de uma férias de 12 dias na Europa. Na verdade, são 12 dias, mas são 6 dias só. Eu levo 3 dias lá para me desacelerar. Depois... Desligar, né? Aí, para você começar a curtir. Exato. Aí, depois, eu volto, por exemplo, dia 10, dia 7, eu já começo a entrar no clima de novo e... Você já começa a olhar aquele WhatsApp, dar um DM, abrir o computador. Então, a minha brincadeira é trabalhar. É trabalhar não por dinheiro, sabe? Mas, sim, por amor. Por amor mesmo. Por amor mesmo. Nós estamos, inclusive, agora, junto com o doutor Fernando Maluf, tem um projeto, chama-se Vencer o Câncer, onde ele monta esse projeto em hospitais públicos. Legal. Para atender esse pessoal que não tem condições nenhuma, mas através de pesquisa. Então, ele me disse que ele tem muitos medicamentos que estão na Europa, mas que não estão validados no Brasil. Então, ele, como teste, né? Como desenvolvimento no laboratório, ele pode trazer esses medicamentos e aplicar naquelas pessoas que não têm condições nenhuma. Então, é o Instituto Vencer o Câncer, né? Nossa, legal. Ele tem já vários laboratórios montados aqui dentro do Brasil, mais no norte, no IDS, né? E tudo isso com o dinheiro do Instituto. Doações de verdade. Doações de verdade. E tem empresários que levam para o estado dele, montam lá. E, como é o nosso caso, eu estou levando isso para Santa Catarina. Estou levando um laboratório, montando o laboratório dentro do hospital. Então, a gente está nos definindo qual hospital será. A gente vai montar esse laboratório e manter esse laboratório, né? Para que outras pessoas tenham a chance de estar como eu, que chegar meio que sem esperança, sem desanimado e vencer o câncer, de fato. E vencer o câncer, de fato. Então, a gente está levando para Santa Catarina. Mais questão de semanas, aí, duas, três semanas, a gente tem fim. Mais um tempinho, a gente está com o Instituto Vencer do Câncer em Santa Catarina, atendendo essas pessoas que não têm condições nenhumas. Não têm nem esperança de tratamento. E o SUS, né? O SUS é o SUS. Não vou falar nem mal, nem bem, mas todo mundo conhece. Sim, sim, mas tudo dá as ideias. Mas sabe o que é. Então, a gente vai fazer isso lá. Não estou fazendo isso por me vandaloriar ou por... Não. Não. É para cuidar realmente dessas pessoas que... Eu sei o que é. Eu sinto na pele, me senti isso daí por dentro da pele. Então, dinheiro para isso. Dinheiro... Eu digo sempre, nas minhas palestras, que hoje, hoje, o dinheiro, sim, você precisa ter dinheiro. Mas até 15 mil reais, o dinheiro faz diferença na tua felicidade. 15, 20 mil reais faz diferença. Depois disto, não faz mais diferença. Não muda, né? Depois de 20 mil reais, você pode fazer 50, 100, 200, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não muda nada na tua felicidade. Nada. Nada. Agora, até 20 mil reais para você morar bem, para você ter o teu carro, ter... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Não precisa mais que isso. Não precisa. O resto é acúmulo. E esse acúmulo, você tem que fazer para outras pessoas. Você tem que investir em outras pessoas. Sim, sim. Para que elas também vivam e façam o mesmo que você viva, o mesmo que você vive. Então, eu digo assim, olha, ninguém é nada sozinho. Não tem como você ser feliz sozinho. Você quer ser feliz, você tem que fazer uma pessoa feliz. Você quer ser mais feliz? Quanto mais pessoas você fizer feliz, mais feliz você vai ser. Dinheiro não é diferente. Não tem como você fazer dinheiro sozinho. É verdade. Você tem que fazer pessoas fazerem dinheiro. Quando você faz pessoas fazerem dinheiro, quanto mais pessoas você fizer fazer dinheiro, mais dinheiro você vai fazer. É verdade. Mais dinheiro. Sucesso da mesma forma. Você tem que fazer pessoas fazerem sucesso. Aí você faz sucesso. Porque sozinho nem o sucesso vale a pena. Não é um propósito, né? Não. Não tem um propósito, né? Não tem. Não tem. Não tem. Aquilo que eu falei, eu conheço muita gente com muito dinheiro que é pobre. E muitas pessoas que ganham até 20 mil reais. Que felicidade. Estou feliz, né? Estou muito feliz. É, isso é muito importante, né? E você traz essas informações do seu livro. Você está falando aqui do sucesso, né? E o seu livro chama Quando o Sucesso é a Única Opção. Conta pra gente. Além de empresar, 17 empresas, né? Depois desse tratamento, ajudando outras pessoas ainda a escrever um livro. Conta um pouquinho pra gente desse livro. Esse livro não é uma biografia. Tá. Muitas pessoas perguntam, o livro é uma biografia? Não. O livro é um pouco dessa história toda que eu contei pra gente. A primeira falência, como foi, como me levantei da primeira, da segunda, da terceira falência. Esse livro foi escrito já há dois anos, então nós estamos preparando um outro livro. Um segundo livro, né? Pra contar depois da doença pra cá. A gente está trabalhando nisso, né? Contando essa história também. Mas o livro é isso. E, outro dia, eu estava num evento, né? Lá em Florianópolis, e uma pessoa perguntou pra mim, poxa, você já ganha tanto dinheiro, agora mais um ponte pra você ganhar dinheiro. Fazer dinheiro. Eu falei, não, esse livro não. Toda a renda desse livro vai pro Hospital do Câncer. Isso antes do Hospital do Câncer. Vai pro Hospital do Câncer. E também pra uma ONG que cuida de animais. Metade, 50%, por um cento. Eu, até hoje, não peguei um centavo. Nem quero. Nem quero. Esse livro, ele ajuda muito, muito, muito as pessoas que querem começar ou que estão com dificuldades, até mesmo que querem manter o negócio. É uma história cuida. Duas, três horas você lê esse livro todo. Se você pegar. E vale a pena. Você traz, justamente, a tua visão de como você encarou todo esse processo, né? De quando você começou, você viu a questão da necessidade, o que você é hoje e a empresa e o patrimônio que você tem hoje. Sim. Obrigado. Quando nós mudamos da roça pra cidade, ali em Luzambia, clube, né? O interior, São Paulo, tem muito clube de campo, tal, né? E eu morava um pouco pra baixo do clube de campo e eu passava ali. Eu tinha, acho que, 11 anos, né? Eu não tinha dinheiro ali. Já tinha piscina, tinha futebol, tinha tudo mais, né? E eu passava ali, passava, passava. Um dia eu perguntei pro senhor, assim, né? Como que faz pra nadar aí? Pra entrar aí, né? Ele falou, isso aqui é coisa de rico. Aqui no... Pobre não tem vez aqui, não, né? Fui embora, mas eu não concordei com isso. Falei, não, não pode ser. Não tem diferença rico e pobre, né? Não tem diferença. No outro dia eu parei lá e falei, sou Antônio, né? O Antônio, qual seria a maneira de eu entrar no clube sem dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro, de fato. Não tem nada pra fazer aí dentro. Ele falou, olha, tem sim, tem uma maneira. Se você ficar três vezes por semana, uma hora de manhã e uma hora de tarde, cuidando do banheiro, cuidando, não é limpando, não. Cuidando lá pra que ninguém rouba, pra ninguém fazer isso. A gente deixa você utilizado ao clube. E aí tá fechado. Aí comecei a cuidar da hora do banheiro e tal. Do lado de baixo do clube tinha uma plantação de mandioca enorme. E lá na roça a gente plantava mandioca. Eu conheço, conheci, entendia, né? E aquela mandioca tava no ponto. Mais um pouco ela ia passar do ponto, de colher. E eu perguntei pra ele, queria fazer qual mandiocal, né? Ele falou, não, deixa aí. Fazer o quê com a mandioca? Foi plantado aí e tal. Aí eu perguntei pra ele, podemos fazer negócio? Eu colho a mandioca, vendo, fica com 50% pra mim, 50% pra você pro clube. Então tá fechado. Tinha 11 anos. Aí comecei a vender aquela mandioca, vender, vender, vender. Isso é um bom dinheiro, entendeu? Sim. Aí eu falei, para aí. Mas eu acho que tem uma maneira de eu ganhar mais dinheiro ainda com essa mandioca aqui. Meus irmãozinhos estão lá em casa, parados, não fazendo nada. E a mulherada reclama. Oh, mas tem que descascar, descascar, descascar. Começamos a descascar a mandioca. Obviamente vende mais caro, tive que pagar meus irmãos. Vendi o mandiocal dele todinho. E ganhei um bom dinheiro. Muito bom. E ganhei um bom dinheiro. Hoje, até hoje, eu gosto. Quando eu vou pra aquela região, eu passo lá, né? Eu gosto de passar aí, onde eu morei, né? E eu gosto de parar lá e ficar lembrando que passa um filme na cabeça, sabe? Passa um filme. Muito bom. Fico imaginando você, pequenininho, né? Pequenininho já, o pré-adolescente, correndo atrás, fazendo todas as suas... Se movimentando desse jeito, né? Tendo essa visão, né? Que são poucos que tem, não são todos que tem. Agora, quando a gente fala de visão, Reginaldo, hoje, tá? Você já está com empresas consolidadas, é um grupo grande já. Como você se vê daqui cinco anos, dez anos, né? Seja com as suas franquias, né? Com as suas duas redes franqueadas e com os seus outros negócios. Como você se vê? Então, hoje, eu não me planejo muito, assim, a oito, médio, prazo, não. Eu me preocupo mais com as nossas franquias. Nossas franquias. Porque, se eles não se preocuparem com nossos alunos... Eu falo da empresa mãe, né? Estamos falando da empresa mãe, que é a KNN, né? Que é a franqueadora. Se o nosso franqueado não se preocupar com nossos alunos, a gente não vai crescer. Claro, claro. Então, todo o nosso empenho ali é voltado para o franqueado, pra que ele esteja feliz, pra que ele faça os nossos alunos felizes. Porque isso volta pra nós. Então, se o franqueado tá feliz, se o aluno tá feliz, vai voltar. Então, a minha obsessão é fazer nossos franqueados crescerem. Fazer nossos franqueados terem mais alunos. Quanto mais alunos eles têm, mais eles crescem. Isso vem pra nós, a empresa cresce também. Obviamente que a gente vende hoje uma média de oito, dez, novas franquias por mês. Então, se você fizer essa conta, vai dar 120 por ano. Se você pegar cinco anos, vai dar 600. Obviamente que nesse meio aí tem alguma que não vai, que não... Que não voe. Não performa. Mas, vamos lá, de 600, cresçamos 500. Só isso vai acontecer, isso é fato, isso é certo. Eu não me preocupo com... Ah, se você vai crescer, como você vai crescer. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo, sim, em fazer o nosso franqueado crescer. Essa é uma preocupação minha. E todo o nosso time lá não trabalha... Quando eu falei, não trabalha pra mim o nosso time. Tem 400 colaboradores lá. Sim, sim. Trabalhando, inclusive eu, trabalhando para os franqueados. Tudo que é feito lá é pensando nas franquias. Fazer eles crescer. Eles crescendo, a gente cresce também. E isso é o que está acontecendo. A pandemia deu uma judiada em nós. Sim, bastante, né? Mas não foi só em nós. Aí não teve jeito. Aí eu tive que entrar em todo mundo. Não sei como. Isso é verdade, né? Ninguém saiu ileso, né? De alguma forma, dessa pandemia. Não teve jeito. Não teve, não teve. Eu vinha para São Paulo logo depois, pós-pandemia. Meu Deus, era triste. Você vê tantos imóveis fechados. Fechados, fechados, fechados. Era muito triste. Tava vontade de chorar, na verdade. Não só em São Paulo, acho que em todos os estados. Sim, acho que em todos os estados, Brasil todo. Em todo lugar, Brasil todo. Foi demais, demais. Mas o brasileiro, ele é... Ele é forte. Ele é resistente. É muito. Somos. Com certeza. Reginaldo, gostaria de ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas conversando com você. Essa história é incrível. Acho que para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e que você desse, eu não digo um conselho, mas que você falasse algo justamente para esse brasileiro, esse brasileiro resistente, esse brasileiro que investe, esse brasileiro empreendedor. O que você falaria para ele? Justamente com toda a tua bagagem, com toda a tua história. O que você falaria para essa pessoa que está começando, aquela pessoa que, ai, vou desistir. O que você daria de conselho? Conselho não. O que você falaria de coração para essa pessoa? Se ele fosse bom, a gente não dava de graça, né? A gente cobraria, né? Teria que ter uma rentabilidade nisso. Mas o que você falaria de coração para esse empresário? Que não desista. Não desista. E pense comigo. Se você fizer a coisa certa, não dá certo. Imagine você fazendo errado. Então, fazer a coisa certa não é sinônimo de que vai dar certo. Você tem que fazer a coisa certa no lugar certo. Uma hora certa. E com as pessoas certas. Aí sim você vai dar certo. Vai dar certo. Não desista. Persista. Seu primeiro negócio, lembra, não pode ser por dinheiro, tem que ser por amor. E bastante trabalho, bastante trabalho, bastante trabalho. Fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Incrível. Muito prazer em conhecer você. Incrível. Estou muito feliz de poder contar essa história. Trazer essa história para dentro da sua franquia. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Foi um prazer. De verdade. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Sua Franquia Caste. O podcast sobre franchise, negócios e muito mais. Ative a notificação e fique por dentro de tudo que acontece no setor e no mundo dos negócios. Nos acompanhe nas redes sociais.